Iniciando então agora o nosso segundo vídeo da Zé, esclarecendo as dúvidas sobre a constelação familiar que com certeza que você aí que assistiu já o primeiro vídeo deve estar com muitas dúvidas, não é mesmo? E nós traremos nessa sequência de vídeos muitos esclarecimentos. Então já aproveita aí para compartilhar esse vídeo, já deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e compartilhar esse canal de conhecimento aí com muitas pessoas para que você fique por dentro de todos os nossos vídeos. E nesse vídeo 2, o primeiro questionamento também que as pessoas fazem muito para nós é o seguinte, Geraldo, qual que é a base científica de todos aqueles movimentos que acontecem na constelação familiar? Porque eu vou na vivência e eu fico assim, meu Deus, como que tudo isso pode acontecer? Ou mesmo aqui na constelação com os bonecos, como que esse movimento acontece? Então tem uma base científica que o Geraldo já vai nos explicar. Lembra que eu falei no último vídeo sobre a conexão. Então quando nós nos conectamos, nós nos conectamos de uma forma praticamente invisível, nós nos conectamos através de uma energia. Tanto eu quanto você emanamos uma energia. E a energia que eu emano, que está em mim, é uma energia que vem de toda a minha história, ou seja, de toda a minha ancestralidade. E você também é o mesmo. Então quando nós nos conectamos e nós nos entregamos de uma forma para buscar soluções, de uma forma onde nós já não julgamos, naturalmente aqui acontece uma base fenomenológica, como aquela sensação que você pode ter às vezes de estar passando na rua, passar por uma pessoa e sentir que não tem uma boa energia. Uma outra forma de perceber também é quando você olha as andorinhas, os pássaros, que seguem o movimento, que fala como eles não batem, não caem um no outro, os peixes também fazem movimento. Então esse movimento é um movimento de um campo maior. E esse é um campo fenomenológico. É isso que o cientista, o Rupert Sheldrake, ele desenvolveu e ele trouxe uma compreensão sobre os campos morfogenéticos. Então eu tenho certeza que agora você vai buscar também estudar sobre esse campo morfogenético. Então o corpo morfogenético, quando nós estamos nos entregando, quando nós nos permitimos, naturalmente nós interagimos o meu sistema com o seu sistema. E sem que racionalize, sem que intelectualize pelo ego, naturalmente os movimentos começam a acontecer. E esses movimentos, eles são involuntários, você simplesmente sente. Então a constelação, como ciência eu digo, ela nunca está aqui. A consciência sempre está aqui na consciência do sentir. Então, explicando sobre a ciência é, sinta. Quando você sentir, naturalmente ficará muito mais claro as suas percepções. E é muito lindo, gente. Você precisa, quem ainda que está nesse vídeo, que nunca foi uma vivência, vale muito a pena ir. Porque os movimentos são maravilhosos. Até as pessoas falam assim, nossa, no começo eu fico meio com medo, com vergonha. Mas quando eu me solto, aquilo traz as minhas douturas para a minha vida. Então, assim, o movimento é maravilhoso. E tanto é que o Bergen, ele explica também esse movimento dos campos morfogenéticos trazidos por Sheldrake. Eles têm uma entrevista junto e também o Sheldrake, ele participava lá de alguns eventos que o Bergen fazia lá na Alemanha. Então, assim, vale muito a pena você buscar aí por esse cientista, para você entender um pouquinho mais sobre o que são esses campos informacionais, esses campos morfogos que acontecem no movimento da constelação familiar. E a dúvida número dois desse vídeo é a seguinte. As pessoas perguntam assim, eu vou constelar, eu posso ir lá com o meu cônjuge, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos? É bom que eu vá com eles ou não? Isso prejudica alguma coisa? Como que é, Geraldo? Então, vamos entender que se você tem o seu par, seu cônjuge, e você está passando por um processo de relacionamento exatamente com essa pessoa, naturalmente que é imprescindível e importante que ela esteja presente, afinal de contas, aquilo que vai trabalhar é o movimento de vocês. Então, sim, é importante que o seu par, o seu cônjuge esteja presente na sua constelação. Porém, se você quer a sua privacidade, se você quer entender um pouquinho mais, você vai dizer assim, eu quero trabalhar o meu relacionamento, mas através de mim somente, eu não quero que o meu par, o meu cônjuge esteja junto comigo. Também, você decide sempre quem você vai trazer à sua constelação. E se você quer levar seu pai, seu filho, sim, olha só como é que estão as disposições. Muitas vezes nós estamos aqui, nós ainda somos uma criança e nós vamos tendo essas fases que são as gerações. Então, você pode trazer todas as pessoas que o seu coração quiser que participem da sua constelação. Isso mesmo, tanto lá na vivência em grupo, como na constelação aqui individual com o Nex, que é que muitas vezes a gente enche a sala com a família e é muito bonito. E a pergunta número 13 é a seguinte, geral, eu posso constelar para o meu filho, para o meu esposo, para a minha filha, para a minha mãe? Como que isso verdadeiramente funciona? É natural que dentro das dinâmicas familiar, sempre haverá as pessoas que estarão mais dispostas a encontrarem esse esclarecimento, essa luz. Eu sempre digo à pessoa, você vai fazer uma constelação para dar uma ajuda a esse sistema, para trazer realmente uma possibilidade de solução? Porque a ferramenta, ela vai trazer, assim, o que está oculto dentro dessa dinâmica. Quando aquilo que está oculto vem para a luz, naturalmente muda. Então, sim, eu faço a constelação. Se você disser, eu quero trabalhar meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu sobrinho, minha sobrinha, sim. Porque eu entendo que esse é um ato de amor. E como Jesus nos ensinou, somente o amor cura. Então, se através do seu amor, você quer dedicar, você quer trabalhar uma constelação para alguém que esteja no seu grupamento, naturalmente, sim, nós iremos desenvolver a sua constelação com muito amor. E isso trará também bastante luz. Isso mesmo, porque nós mesmos já fizemos várias constelações para irmãos, para sobrinhos, para cunhados, para pai e para mãe. Então, gente, é maravilhoso a gente poder contribuir ali na vida daquela pessoa também. Mesmo que você não queira falar para ela, mas que você sinta que ela está precisando e que naquele momento ela não está aberta ainda para esse movimento. Mas se você fizer por amor, porque nós fazemos aqui também por amor a vida daquela pessoa, você vai ver que ela receberá todos os benefícios também. E agora, mais um questionamento é assim, a partir de qual idade eu posso constelar o meu filho? Se ele tem lá um ano, dois anos, cinco anos, existe uma regra geral? Há profissionais que colocam as suas limitações. Desde que eu estudo, desde que eu me aprofundo cada vez mais de forma empírica, eu já trabalhei em constelação até com gestação, com a mulher que estava gestante e ela estava tendo algumas dissonanças e nós trabalhamos uma constelação. E essa constelação era para aquele bebê que estava sendo tecido naquele ventre. Mas quando eu digo o princípio do qual eu me dirijo uma constelação, corpo, alma, espírito, então eu não tenho essa condição cronológica, porque eu estou trabalhando com um movimento que vai muito além da matéria, porque a matéria está cristalizada, está solidificada, outros movimentos que são de ordem da alma e do próprio espírito. Então eu nunca coloco essa limitação cronológica para trabalhar. Então trabalham todas as questões, desde a gestação até a velhice. E aí, conta para a gente, está sendo bastante esclarecedor essa série que a gente está fazendo aqui para você sanar as suas dúvidas, mas se você ainda tiver alguma dúvida aí, que com certeza você tem, escreve para a gente aqui na descrição desse vídeo, se for uma dúvida que você queira mais intimidade, manda para a gente no nosso WhatsApp, que nós vamos responder e também nós vamos colocar o seu questionamento aqui nessa série esclarecedora. E assim, concluímos mais este vídeo com muito amor, levando essas respostas aos esclarecimentos que talvez sejam os seus também. E assim, cada vez mais, pedimos a sabedoria divina que nos inspire, e inspire você também com toda a sabedoria, para que venha cada vez mais luz, a luz da compreensão, a luz do discernimento. Assim, lhe desejo a nossa gratida.